Olá amigos, aqui é o Gugu e hoje estou aqui no meu sítio com essa ferramenta aqui ó, que alguns chamam de pica-pau, mas a verdade é que isso aqui é uma plantadeira de sementes e estamos plantando milho aqui dentro para as nossas vacas, que estão lá ó, lá estão as nossas vaquinhas e bom, funciona basicamente o seguinte, essa ferramenta, as sementes vão aqui e aqui vai o adubo e aqui tem esse bico que quando ele está fechado você precisa gravar na terra e então você fecha ele e as sementes caem e assim você vai fazendo com essa plantadeira de milho, vamos plantar milho então para as nossas vaquinhas, olha lá então. Opa, caiu milho pra cá. Bom, agora meu pai ele vai plantar diferente porque o certo é bater duas vezes para os grãos caírem melhor, então vai lá pai, vai plantando até porque nós temos aqui, plantar milho para as nossas vaquinhas, tem o que comer, então vai lá pai. Mas bom pessoal, então isso aqui foi um pouco de como plantar milho, mas então é isso pessoal, até o próximo vídeo, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho